Hoje eu estou com duas presenças lúcidas aqui, são presenças especiais, Laura Alves. Seja mais do que bem-vindo a mais um episódio aqui no Coach Responde. Isso aqui é um programa onde vocês mandam as perguntas e eu faço questão de responder da melhor forma possível. E hoje é um dia muito especial aqui no Coach Responde, onde nós receberemos convidados ilustres aqui no quadro do Coach Responde. Pessoas que estão vivendo em alta performance com máxima intensidade, são excelências no que fazem. E daqui a pouco eu irei responder a dúvida do Israel Marques. Mas antes, se você quiser participar do Coach Responde, basta você ir até o meu Instagram, que está aparecendo aqui embaixo, ir lá e me mandar a sua pergunta com a hashtag Coach Responde, ok? Que eu iria fazer questão de te responder lá. E o Israel Marques fez a seguinte pergunta. O que é resiliência e como se tornar uma pessoa mais resiliente? Israel, muito obrigado pela sua pergunta e continue mandando as suas dúvidas, porque essa é a motivação que eu tenho para continuar seguindo em frente. Muito obrigado e um abraço para a Lúcida. Hoje eu estou com duas presenças lúcidas aqui, são presenças especiais, Laura Alves. Olá! Ela é compositora, ela toca dois instrumentos musicais e canta. Então segue ela aí no Instagram, mas cuidado com esse rapaz aqui, Gabriel Domingos, namorado dela. Segue ela também aí no Instagram. Ele é especialista em informática e tecnologia. É o Steve Jobs dos tempos modernos, né moleque? Respondendo a dúvida do Israel Marques fez a pergunta, então, o que é resiliência? Na opinião de vocês que estudam desenvolvimento pessoal também, o que é resiliência? É resiliência. Superar. Superar? Resiliência é a capacidade que qualquer ser humano tem de superar problemas, obstáculos e barrigas. Exatamente, você que está acompanhando o coach responde, todo mundo tem problemas, desafios, medos, traumas. E o melhor jeito para poder vencer isso é a pessoa ser resiliente. Eu também tenho jeito nisso e não existe melhor forma de vencer obstáculos. Obstáculos todo mundo tem, desafios todo mundo tem, a pessoa perde pessoas e é rejeitado, é humilhado e por aí vai. O melhor jeito é ser resiliente. Para você poder ativar a resiliência aí na sua vida, uma das formas é você cantar uma música. Como diria o velho ditado, quem canta seus males espantam. Então, quando você canta uma música, é como se você saísse do contexto em que você está e você fosse para outro contexto. Quando você canta, você muda o seu estado emocional. Então, você que está acompanhando o coach responde e você que gosta de cantar uma música embaixo do chuveiro, continue dando o seu show e o seu espetáculo. Quem canta, seus males espantam. E para encerrar o coach responde de hoje, nós iremos cantar uma música. E a gente vai terminar o coach responde de hoje cantando uma música. E se você quiser receber conteúdos diários de alta performance, vai até o meu Instagram, que todos os dias lá tem conteúdo, arroba coachvitor, que está aparecendo aqui embaixo. Vá lá também, mande a sua pergunta com a hashtag coach responde, que eu irei te responder com o maior prazer. E se o feedback desse episódio for positivo, eu irei trazê-los novamente aqui e mais convidados aqui para participar do coach responde, ok? Então, é hora da action. Bora! Não sei se é ser humano ou se é um anjo, exagero é falar de você, passo o meu tempo te admirando, só queria saber se é ser humano ou se é um anjo. Diz aí, quero ouvir de você, eu não sei se te mereço tanto, só queria saber se é ser humano ou se é um anjo.